. Bom, eu sou o Drone. O multiplayer estava muito roubado. Bom, eu sou o Drone boy. Tento. Eu vou na frente e venho com a minibuva. Foto sobe! O que é isso? Quem tá me acertando já? Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Olha. Ah, mas já dá de novo. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, ferrou. Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Ah, não dar de cara com Jedi é sacanagem. Tchau, tchau. 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 Beleza, subi de nível. Tchau. 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 Vai, isso. Já vai para o nosso lado porque está osso aqui. Tchau. 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 É, resisti bem. Esquentou? Já era O ataque da República falhou e nossas defesas continuam poderosas graças à minha estratégia. Todas as unidades tiveram um desempenho padrão. Quais são os desafios de hoje? Hum, unidade especial. Tchau. Tchau. Ah, beleza. Agora sim. Vou comer o oficial. Tchau. 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 Nossas ordens são simples. Dependam todos os portos de comando. Deve ser fácil, irmão. Esse cenário no multiplayer é muito gostoso. Essa é a nossa vida. Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. com o Jedi. Isso! Vamos pegar um comandante. Nossa, só dor de cara com o Jedi, mano. Muito azar. E a última defesa, mano. Não deixem as latas velhas passarem, senão perderemos. Não deixem as latas velhas passarem. Não deixem as latas velhas passarem. Ah, mas... Sem sangue. Hum... Deixa eu pegar. A porta está quebrando, a porta está quebrando. Esse cara já é do quadrinho, tá? Meu caçador de recompensas. Tá, vamos com... Aéreo. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?